Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos preparar pudim de pão. Vamos precisar de três pães, pode ser pão adormecido, aqueles pães que já estão duros, não tem problema. Vamos fazer pudim. Três pães, três ovos, um copo ou uma xícara de 200 ml de açúcar, mas não cheio, para o pudim não ficar muito doce. 500 ml de leite e um copo de 200 ml cheio de açúcar para fazer o caramelo. Então, esses ingredientes nós vamos bater no liquidificador, com exceção do açúcar do caramelo. Então, vamos bater todos os ingredientes, colocar todos no liquidificador. Os pães podem ser rasgados com as mãos. A gente mistura todos esses ingredientes no liquidificador para bater. E esse copo de açúcar, vamos levar ao fogo para fazer a calda. Esse pudim é fácil, preparo, rápido e com os ingredientes que a gente já tem em casa, né? Não leva nada diferente. A gente mistura todos os ingredientes que a gente já tem em casa. E aí, pessoal, pegou essa cor de caramelo. Já pode desligar. E com a ajuda de uma colher ou uma espátula, cobre toda a forma por dentro com esse caramelo. E virar a mistura na forma. E levar para assar em banho-maria. Tampou, levar para assar em banho-maria. Se a sua forma não tiver tampa, pode enrolar um papel alumínio, que dá certinho. E aí, pessoal, nosso pudim já pronto, enfia uma faca ou um garfo nele assim, ó, se sair limpinho, é porque já está bom. E agora, deixa esfriar. Pode colocar na geladeira, para depois a gente desenformar. Pessoal, deixei alguns minutos na geladeira. Agora, já esfriou, vamos desenformar o nosso pudim. Olha como ficou. E para desenformar é fácil, é só colocar um prato, assim tampar e virar. Olha, pessoal, que maravilha de pudim. Olha que lindo. Poucos ingredientes. A gente faz esse delicioso pudim. Agora, eu vou tirar um pedacinho, para a gente ver como está por dentro. Aí, pessoal. Esse é o nosso pudim, feito com pão. Aí, reaproveitando o pão. Olha que maravilha que fica. E delicioso. Aí, pessoal. Então. Pessoal, fica mais essa receitinha para o nosso canal. Hoje, pudim, feito com pão adormecido. Fica essa receitinha para o nosso canal. E até a próxima, se Deus quiser. Até mais. Fiquem com Deus.